Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121, eu li até o verso 8, Salmo falando sobre a proteção, o auxílio, o socorro do nosso Deus, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Amado, amada, todos nós passamos por esses momentos, situações desagradáveis, crises. Coisas que tiram a nossa paz. E quando a gente se encontra nesses momentos, a gente corre para buscar uma solução, não é verdade? A gente corre para buscar um socorro, um alívio. Muitas pessoas procuram em diversos lugares. Buscam por esse socorro, mas quase sempre não encontram. Por que vão buscar esse socorro em lugares errados? Muitos buscam na bebida. Muitos buscam nas drogas. Muitos buscam em relacionamentos. Relacionamentos extraconjugais, algumas vezes. Socorro! A alma está cansada, está aflita. Muitos buscam nos remédios. Muitos buscam esse socorro também na comida. A palavra de Deus está nesta manhã falando sobre um socorro. Talvez você esteja procurando esse socorro em todas essas coisas que eu falei e ainda nem percebeu. No trabalho. Você sabia? Procura esse refúgio e aí você mergulha no seu trabalho. E você fica viciado no seu trabalho. Isso está te fazendo mal. Isso está fazendo mal a sua família. A Bíblia está me falando aqui de um socorro. E está me dando algumas razões para eu crer que Deus me socorrerá. Primeiramente o salmista, ele fala que o socorro dele está em Deus. E ele fala em forma de poesia, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta de onde me virá o socorro? Os montes aqui nesse texto da palavra de Deus no salmo 121, era o local onde ficava o templo. O templo que naquela época representava ao povo a presença viva de Deus no meio deles. Era como se hoje você olhasse em direção a sua igreja, que a gente ama a igreja, o templo, a congregação, onde a gente vai adorar a Deus. É como se você assim, tivesse, imagine lá a igreja do pastor Tess, que o pastor Tess pastoreia. Imagine você que tem o seu pastor, o pastor X. Você olha lá aquela sua igreja que fica lá no alto do templo, lugar onde você sentiu a presença de Deus, lugar onde você busca refúgio, lugar onde você vai orar, lugar onde você ouviu a palavra poderosa, lugar para onde você corre quando está passando por um problema. E você olha ela lá em cima naquele monte. Você olha para aquela igreja e diz assim, ah, de onde me virá o socorro? Aquele olhar para aquele monte está sendo um olhar para a presença de Deus, para aquele refúgio. E aí o salmista, ele olha e diz, eu sei que aquele local ali simboliza a presença de Deus. E eu elevo os meus olhos para ali. E eu sei que ali me virá o socorro. E ele diz assim, o meu socorro, ele é certo. O meu socorro, ele vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. E ele afirma isso com convicção. Ele afirma isso sem dúvida nenhuma. Porque o salmista, ele poderia dizer assim, é muito provável que o meu socorro venha do Senhor. Ele poderia dizer assim, é possível que o meu socorro virá do Senhor. Ele poderia também dizer assim, eu acho que o meu socorro, ele virá do Senhor. Mas ele foi enfático aqui no seu afirmar. Ele disse, o meu socorro vem do Senhor. Não havia qualquer dúvida de que o Senhor viria lhe socorrer. Aleluia. Você pode dizer no dia de hoje, o meu socorro vem do Senhor. Você pode falar com convicção. Aquele socorro, naquela área específica. Ali mesmo, onde você vem conversando com Deus. O que você vem pedindo ao Senhor. Aleluia. Você pode afirmar, não sou eu quem vou dizer a você. É você quem vai dizer para si mesma. É você quem vai dizer para si mesmo. O meu socorro virá do Senhor. Eu estou certa nisso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor. E aí o salmista começa a dar aqui algumas razões para a gente crer. Que o nosso socorro vem do Senhor. Vai dizendo aí, o meu socorro vem do Senhor. Pode escrever se quiser, você está nas redes sociais. Vai interagindo comigo, igual a gente faz na igreja. Eu digo, glória a Deus. Você diz, aleluia daí. Eu digo, fala o meu socorro vem do Senhor. Você digita o meu socorro vem do Senhor. Você que está em casa, lavando prato. Passando pano na casa. Você que está preparando o café da manhã. Ou talvez até o almoço já. Você que está no corre-corre no seu trabalho. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Afirma comigo, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Você que está dirigindo. Você que está no ônibus. Você que está indo pela rua. Onde você estiver agora. No seu comércio. Aleluia. Creia nessa palavra. Está vindo socorro. Virar, virar, virar socorro. Aleluia. Aleluia. O salmista, ele diz assim, olha ele. Não permitirá que os teus pés vacilem. Verso 3. Você sabe o que é isso? É para tropeçar. É para tropeçar. É o pé ficar. Pisando em falso. Deus é Deus que firma os nossos pés. Aleluia. 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 E aí o salmista, ele diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eu gosto muito aqui dessa palavra. Porque a Bíblia me fala que Deus está alerta a tudo que acontece em minha vida. Eu não posso pensar que o meu Deus está preocupado só com as coisas grandes. Quando eu vou dar um grande passo. Quando eu vou me dirigir a um grande. Quando algo grande vai acontecer. Não. Deus está alerta a tudo. Eu gosto de olhar para Deus e pensar que ele não dorme. E se ele não dorme, ele não perde tempo. Porque a gente perde muito tempo dormindo. A gente tem que dormir. Tem que descansar. Nosso corpo é uma máquina. Precisa carregar as baterias. Mas o fato é que a gente perde tempo quando a gente está dormindo. Mas o nosso Deus, ele não dorme. Eu me lembro que quando eu tinha a Clarinha, ainda muito pequenininha. Eu, mãe de primeira viagem. Marinheira de primeira viagem. Me atrapalhei muito. Porque a Clarinha não gostava de dormir. Ela acordava a noite toda. E os cochilos do dia dela. Não passavam de 20 minutos. E eu passei anos da minha vida ali sofrendo com essa questão do sono. E eu passava o dia mal. Passava o dia mal-humorada. Eu me lembro que um dia eu me deitei no chão da sala. Deixei Clarinha brincando. E eu estava muito cansada. Eu coloquei cadeira. Acho que muitas mães que vão me ouvir agora vão se identificar com isso. Eu botei umas cadeiras assim nas entradas do corredor para ela não ir para os quartos. Fechei as portas. Botei cadeira na cozinha. Botei almofada. Fiz ali um ambiente aparentemente seguro. Para a Clarinha brincar. E eu poder dar um cochilo. Mas o quê? Quando eu acordei, a Clarinha já tinha empurrado as cadeiras. Já estava na cozinha. Já estava lá mexendo nos pratos, nas colheres. Eu tomei um susto. Dei um pulo do chão. Me levantei. Quando a gente dorme, a gente perde o posto. A gente não fica em alerta. A gente dá espaço para o inimigo trabalhar, não é verdade? Para as coisas ruins acontecerem. A gente não vigia quando a gente dorme. Quando a palavra de Deus me diz que o Senhor não dorme. É porque Ele não dá espaço para o inimigo trabalhar. É porque Ele está vigilante o tempo todo, em todo o tempo. Ele não vai se deitar no chão para deixar você ali, se perder, empurrar as cadeiras e ir para a cozinha. Não! Ele está olhando para você o tempo todo. Qualquer sinal. Aleluia! De perigo. O Senhor, o teu Deus. Aleluia! Ele está acordado para te proteger de todo o mal. E aí você pode descansar, você pode dormir em paz, dormir tranquilo. Não tem perigo de Deus se esquecer de você. Ele não dormita, Ele não cochila. Aleluia! Ele é um guarda perfeito. Ele vigia a todo instante. Você é um tesouro. Aleluia! Aleluia! Nós vamos orar. Segura só um pouquinho para a gente terminar aqui essa mensagem. e deixar o nosso Senhor abraçar o nosso coração, aquecer o nosso coração com a sua palavra. Olha o que diz aqui no Salmo 121, verso 5. Presta atenção aqui que eu vou te explicar um negócio. A Bíblia me diz que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, Ele está tão próximo como a minha sombra. A minha sombra, ela não desgruda de mim. Ou seja, se eu levanto minha mão, aqui a minha mão está fazendo o quê? Uma sombra. Eu estou com a iluminação do estúdio aqui na minha frente, para vocês poderem assistir a gente bem, quem está pelas redes sociais. E quando eu ponho minha mão aqui, eu já vejo uma sombra aqui, pairando. Aleluia! Eita, glória a Deus, glória a Deus! Olha aqui minha sombra, eu estou vendo. Aleluia! Será que você pode fazer assim onde você está? Tem luz aí? Nem que seja uma restinha, uma sombrinha, um mexidozinho aí. Talvez a tua iluminação não esteja tão forte. Mas você consegue ver sua sombra? Aleluia! Ele é a tua sombra. Não desgruda de você, está próximo. Aleluia! Assim como você vê sua sombra aí, veja Deus pertinho de você. Sinta Deus pertinho de você, Ele é a tua sombra. Alguém pode até pensar que você é doido, mexendo os braços assim, anda para um lado, para o outro. Olha a tua sombra aí! Ele é a tua sombra, a tua direita! Ele está próximo, participando da tua vida de perto! Aleluia! Inclusive quando você passa por dificuldades, é a tua sombra. Olha a Deus aí! Olha a Deus! Olha a Deus! Sente Deus aí pertinho de você! Aleluia! Aleluia! O Senhor vai te socorrer! Aleluia! Passamos por uma grande dificuldade! O Brasil! O mundo! O planeta! E Deus não te socorreu, não foi? Você não está aí vivo? Você não está aí? Você está aí me assistindo agora? Você é um sobrevivente! Por que será? Por que você está vivo até hoje? Porque Deus te socorreu! Por que Ele não vai te socorrer amanhã? Por que Ele não vai te socorrer depois? Por que? Por que essa ansiedade no teu coração? O que seria de você se não fosse o Senhor? Ai de mim! Ai de você se não fosse Ele! Ele está te conduzindo! E ai o verso de número 7 O salmista continua falando sobre proteção O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma Glória a Deus! Eu passo pelas dificuldades Mas eu sou guardado pelo Pai Assim como o passarinho guarda os seus filhotinhos no ninho Salvos do perigo O Senhor me protege Ele guarda a minha entrada E a minha saída A Bíblia está falando aqui que todos os meus passos Estão debaixo do cuidado Do acompanhamento Da supervisão de Deus Cada passo que você dá Hoje você se levantou da sua cama Você tinha até esquecido o seu nome Tem dia que a gente acorda assim Desorientado Não sabe nem onde está Você se senta Às vezes você volta Deita de novo Hoje mesmo eu fiz isso Sentei e deitei Eita Jesus! Aleluia! O Senhor está acompanhando tudo Você põe o pé fora da cama O direito, o esquerdo, qual for Que crente não tem essas coisas Dizem que tem que se levantar com o pé direito Sei lá, ou é o esquerdo Você pôs o pé da cama Fora da cama Colocou os dois O Senhor está acompanhando tudo Igual uma mãe Corre lá para o berço Quando o bebê acorda, né? Eita, a gente bota a babazinha eletrônica lá Quando o quarto é mais distante Aí Só faz toque, né? O som liga O bebê não precisa nem chorar A gente já está no quarto É um pulo, meu irmão A mãe escuta o bebezinho lá Ela corre para o quarto Glória a Deus Sinta o amor de Deus nessa manhã por você Ele é uma mãe que não esquece dos seus filhos Ele é o nosso guarda Ele guarda os nossos passos A nossa saída A nossa entrada Deus, Ele providencia essa palavra nessa manhã Para dizer a você Minha filha, não há o que temer Eu cuidei de ti até hoje Eu continuarei cuidando de ti E dos teus Aleluia Aleluia O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não se esqueça que Ele é o nosso protetor Ele é a nossa sombra Aleluia Como sombra que o protege Ele está à sua direita Obrigada, Jesus, por essa palavra Obrigada, Jesus, por essa palavra Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço